MÚSICA 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 Vamos lá, vamos lá. Você pode cair em 1 de espalhinho. Agora, você pode ter pouco do gás. Não pode ter mais oxigas de química em preto. Muito bem. Você pode ter muito o frito. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou fazer um pouco de água, mas o que eu vou fazer é que eu vou fazer. Então, eu vou fazer um pouco de água, e eu vou fazer um pouco de água, mas eu vou fazer um pouco de água. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aperte uma gássia de tritura. Colocamos a cor. Aperte a grã. Aperte a grã. Aperte a grã. Aperte a grã. É muito bom que eu mando preencher para ser bem, mas quando eu faço o seu chão, quando eu e estou com a chile, eu vou fazer o chile, eu vou fazer com o chile, e eu vou fazer o chile. Eu vou fazer o chile, eu vou fazer o chile para que eu sofim morro, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí